Apresados candidatos, boa tarde. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 12 de 2021, curso de extensão Estudos sobre Localização na Educação Infantil na Perspetiva Histórico-Cultural. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexandre Silva Rodrigues e Dilsa Coco. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio que foi divulgado nos sítios do IFES Campus Vitória. O sorteio está iniciando conforme previsto, hoje, dia 21 de setembro de 2021, às 15h, de forma remota. Nesse momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado. Em seguida, será apresentada a semente para que esta seja utilizada em futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio. O primeiro sorteio que vai ocorrer serão ofertadas 5 vagas relativas ao convênio com a Prefeitura Municipal de Vila Velha, tendo um total de 10 inscritos. O segundo sorteio será ofertado às 15 vagas, para ampla concorrência, tendo um total de 81 inscritos. Uma observação. Os professores de Vila Velha participam dos dois sorteios com números diferentes, conforme publicado no site do IFES. Em caso de ocorrer o sorteio do mesmo candidato nas duas listagens, será considerado apenas o primeiro sorteio, sendo a vaga transferida automaticamente para o candidato seguinte da listagem do sorteio. Então, vamos à realização do sorteio. Dilsa e o Marcela conseguem ver minha tela? Sim. Ok. Bom, então vamos ao primeiro sorteio. O sorteio 1. Total de inscritos, 10. Total de vagas, 5. Vamos gerar a lista. A lista foi gerada. Aqui nós temos, na primeira chamada, são os 5 primeiros classificados. Na sequência, a lista de espera, que no caso é a lista de suplentes. Aqui no final, nós temos a semente utilizada, que é um número de autenticidade desse sorteio, e usada para fim de auditoria. Vamos para o próximo sorteio. Vamos para o próximo sorteio. Então, para o próximo sorteio, que é um número de autenticidade desse sorteio, que é um número de autenticidade. Vamos para a mesma coisa. Vamos para a concorrência, que é um número de autenticidade, que é um número de autenticidade, que é um número de autenticidade. Na sequência, a lista de espera, que é a lista de suplentes, e aqui no final a semente utilizada, é referente à autenticidade desse sorteio. Informamos que o resultado, a classificação preliminar com o nome de todos os candidatos e bem como também a divulgação do vídeo do sorteio, estará disponível, estará conforme, será publicado conforme o cronograma do sorteio. Agora às 15h07, damos por encerrado o sorteio.